Quem quer montar a BOGRE do quê? Quem quer montar a BOGRE do quê? O quê? SIGUE! 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 Oh! 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 Tá batido! Boa noite, pai geral aí, certo? Licença pra chegar. E te matar o seu fim vai ser triste, mano? No hip hop, vê se não persiste Tá ligado que eu vou seguindo E quando eu rimo, você já desiste Por isso, mano, que eu faço freestyle No ponto, no dome, que eu passo aqui Sem caô, é, que no seu pesadelo Mano, eu vou virar seu terror Cê tá ligado, mano, que o bagulho é muito louco E na minha frente você vai tomar pipoco Eu sei que você não faz o circo Pega fogo, então não se prepara pra esse jogo Porque quem ganha tem XP Cê tá ligado, mano, esse é um proceder Por isso eu vou fazendo até o meu R.A.P E agora você vai Morrer Sinto muito, amigo Eu não vou morrer, é, porque você deu Muito papo clichê, e hoje cê vai morrer Aê, né meu parceiro Por isso que hoje você aqui Já se corrói, o cara tá falando Várias bosta, XP, jogo Ô, cê gasta dinheiro com isso, seu boy Mano, cê fica quieto, aê, você fala De joguinho, então pare, repare E reflita, vida real Não é free fire, mano Aí você tá chapando, é Jogo de matar ou morrer Parceiro, você não teve boa conduta Pra responder, hoje cê vai se foder Não, 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 tá ligado que o seu freestyle é inconsequente Eu falei de jogo da vida real E minha maquininha sempre é a minha mente Você tá ligado, meu parceiro? Pois, agora eu tô fazendo meu freestyle e não se enrole Já falei, parceiro vai perder Então sai da batalha e logo se console Não é logo se console Você tá falando que ele é meu parceiro Você já se foi Descontrole Na moral, sua rima não tem controle É porque ele é meu parceiro Eu venho falando na sua cara que aqui cê é mó otário Você venho falando que controle tá na sua mente O único controle de jogo que cê joga é imobiliário Não, 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 tá ligado meu parceiro Que eu te parti no meio É que na rima eu sou descontrolado Tipo uma ladeira, um caminhão sem freio Mano, tá ligado mano Que eu faço meu freestyle na levada Essa é a caparada E se eu sou um caminhão sem freio Se não fica no meio da rua Que você é lombada Não é lombada É porque você mandou sua conversa fiada É um caminhão que desceu a ladeira Pode crer que cê não aguenta a carga Aê, vacilão Tá vendo como você morre Suas ideias é muito feia Não aguento a carga Por isso que hoje cê morre nesse mar de areia Poucas ideias Barulho, barulho Somente para quem gostou da rima do drive Barulho para a Silva É isso WP 1 a 0 Pá, 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 pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, 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 pá Aê, satuação rapaziada Zona Leste tá na casa, tá ligado Calma, true Sabe como que eu faço agora? Tô freestyle mano, tá ligado Vou te regolar Esse é piscina na minha frente Não é truta Você tá ligado que não vai voltar É que na verdade mano Hoje eu te bato Cê vai pro submundo É que na verdade truta Você tá ligado que eu sou vagabundo É que na verdade mano Tá ligado como que eu vou ter que gastar Olha pra cara desse cara Vê se não parece o gangsta Mas não Não, não é Rima no agora Tá ligado como que você sente o baque É que Hoje o brand te bate Você tá ligado que você não é Tupac Eu não sou Tupac Cê tem que entender Que sua rima desanima A diferença é a maneira que se embolou a levada Eu não sou Tupac Eu sou o HC que faz a rima Você tem que entender Qual é a capacidade de pegar o microfone Meu irmão Eu não sou o gangsta Eu sou o gangsta Porque eu tô voando que nem um drone Então é melhor você tomar cuidado Quando o HC tá no porte do microfone Com o meu camarada O bagulho aqui é louco Tem que fornotar a batalha E colocar o seu nome Se honrar até sujeito homem Bolo na levada Mas não dá nada Sua mente é tão travada Que parecia até um HD de 0 polegada É que na verdade Truta Você tá ligado Como que eu faço Então vai se fuder É que na verdade Você tá mais travado Que meu Windows XP Mas calma né mano Você tá ligado Como que eu faço E eu tô no free Hoje eu demonstro Como que o Brian Chega rimando E exerce o papel De MC De MC Só que isso é moção A diferença é que HC é pode ser XP Mas minha rima é profissional Então você aprende mano Você é muito insano Ei Você faz um verso zoado Pega no microfone mano Passeia um sujeito homem Ou sou um cagado E aí Mela cueca Não tô te entendendo E mano Agora tá ligado Como que o Brian Chegou no freestyle E tá te envolvendo É Você quer falar Que eu sou zoado Você sabe que SKO Mais zoado que eu É você pegando a panela E batendo no seu vô Batendo no seu vô Você tem que entender Que você é uma franga Mas você falar Que borra cueca Trombou Cagar seu Boyzão Borra tanga Quando o beat vai virar Não importa como é Se eu tô no porte do Mike Irmão Eu falo Vai na fé É que na venda de truta Você tá ligado Como que no frio O Brian é maceiro É que na venda de Jack é feio Eu aprendi a viver com a fé Mais cedo Mas calma né mano Você tá ligado Como que eu faço Hoje eu te bato Né truta Você tá ligado Eu chuto sua bunda Você vai pro espaço Só que você É só emice Ô meu camarada mano Entendi que agora Eu já te bati Você aprendeu que é mais cedo Você rendi mais cedo Meu irmão Você só mais um Você só mais um ladrão Igual o político comum Poucas em terra Paze É isso Vocês estão ouvindo as rimas Certo Barulho barulho Somente para quem gostou Da rima do Brian Barulho barulho Para a HC É isso HC e WP Passando pra próxima fase Barulho pro Brian E o Silva familiar